Olá pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente. Hoje estou consertando alguns pisca-piscas, como vocês podem ver, tem alguns para ser consertado. Eu separei esses daqui, que eu estou consertando a caixinha multifuncional, tá? De algumas aqui, e vou mostrar os probleminhas que geralmente acontecem, tá? O primeiro problema aqui, que é o mais comum, é nessa plaquinha, quando o fio, ele, pelo manuseio, ele acaba soltando, tá? Aí, a única maneira de você estar consertando, não tem outro jeito, é você estar fazendo a solda, essa daqui eu já consertei, né? E está funcionando bem, já fiz o teste, voltou a funcionar todas as, todos os piscas, tá? Esse aqui é um dos problemas que acontece, tá? E aí, depois, o que eu vou fazer? A caixinha eu não vou usar mais, eu vou estar fazendo o isolamento dessa caixinha, com cuidado, com a fita isolante, aí já vai evitar já de esses fios partirem novamente, tá bom? Já desliguei aqui, tá? E aí, a fita isolante irá proteger melhor, tá bom? Então, a caixinha é legal quando é a área interna, dentro de casa, mas se você for deixar do lado de fora, Então, você faz isso, ó, isole bem na sua caixinha, tá? Botãozinho na parte do botão, você deixa bem mais, não apertado, né? Para você poder estar trocando as funções. E fazendo isso daqui, olha só, a sua, essa parte aqui vai ficar bem protegida, tá? Então, esse é um probleminha que vira e mexe acontece aqui, tá? E aqui os botões não perderam a função, tá? Então, não tem jeito. Quando solta, você precisa fazer a solda, tá? Eu sei que muita gente em casa não tem esse equipamento de fazer a solda, né? Porque é um, a solda, aqui ó, aqui ó, aqui o Stein, tá? Para fazer essa solda, e precisou de um pouquinho de prática, tá? Então, esse é um dos problemas que geralmente acontecem. Eu separei um outro aqui, tá? Nesse caso aqui, olha só o que aconteceu. A plaquinha, ela pegou chuva e acabou até estourando, olha só as marcas de ferrugem e acabou entrando em curto, né? Então, aqui não tem jeito. Ou você pode pegar uma outra caixinha e substituir, uma caixinha boa, fazer o teste, tá? Ou se não, você fazer uma ligação direta, porque como você não tem mais uma plaquinha ali e está nessa situação, o que você vai fazer? Tem LEDs que tem dois fios com LEDs e um fio todinho sem LED, tá? Você vai encontrar também, deixa eu achar um exemplo aqui Alguns assim, deixa eu ver, acho que está lá na frente É, aqui não vai, aqui ó Aqui também, tá? Aqui ele também tem três LEDs Acho que está lá, por favor, mas tudo bem Eu não separei, mas vou fazer a explicação Quando for assim, você separa os dois fios que tem os dois LEDs Se tiver três, você também separa todos os fios que tem LED Esse daqui que você não tem LED, aí você coloca do lado Esse plug-in aqui que a gente vai conectar na tomada Você vai fazer o que? A ligação Tomando muito cuidado que você vai lidar com 110 volts Ou 220, então precisa tomar muito cuidado Criançada aí, por favor, evitar de fazer isso Se for perto de algum adulto Porque pode levar ao choque Aí você une esses que tem um LED Se tiver mais fios, você vai unir também, tá? Se tiver três ou quatro O importante é que você tem que fazer essa ligação Claro que se o pisca-pisca Ele pode perder um pouco a durabilidade Mas só que com certeza vai acender Sem as funções da plaquinha, tá? Então feito isso Aí você faz o isolamento Pode ficar tranquilo Você ligou certinho, tá? Não vai ter problema nenhum LED pra um lado E o outro fio Sem LED no outro, tá bom? Feito isso Você vai Faz o isolamento Isolou direitinho Agora a gente vai ligar na tomada Eu chamo geralmente isso aqui De ligação direta Sim, o LED vai perder todas as funções Da caixinha Que é piscar Várias sequências, tá? Agora vamos ligar na tomada Vamos verificar Já acendeu Todos os LEDs Esse LED aqui Tá tudo novinho Porque ele foi Encapado Com filme Né? E eu tava desencapando lá Pensando que era Algum LED Que tinha entrado água aqui dentro Né? Mas E aí mexendo Apareceu O fio da caixinha Soltou E aí eu verifiquei Que foi a caixinha mesmo Que deu problema, tá? Então essa daqui é Alguma das soluções Que você pode estar Resolvendo Na parte das caixinhas Ok? Eu guardo Quando o LED Não dá mais pra consertar Passando os anos E anos Tem LEDs aí De 3, 4 anos Que eu sempre tô Dando uma geral, né? Aí tem hora que Realmente já ressecou O fio Já não tem mais jeito De consertar Né? Ou você guarda Alguns LEDs Pra depois substituir Quando você estiver Fazendo a manutenção Em outros, né? E guarda a caixinha Né? A caixinha Você vai aproveitar A tomada Você vai Vai aproveitar Algumas coisas dela Né? Até a plaquinha mesmo Pra você substituir Outro LED Que seja da mesma marca Beleza? Aí se você tiver Alguma dúvida Eu puder ajudar Né? Não sou técnico Em eletrônica Nada Eu só fico mexendo Aqui nos meus Pisca-pisca Tá? Tô à disposição Se eu puder ajudar Tô aí Tá bom? Forte abraço a todos Do seu amigo Takenaka